Música 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 Primeiro a gente웠a e depois Tão bolinha parada Bola e enrolamento Eu vou dar reversão agora A bola Música Música Os meninos de amarelo já fizeram um gol. Ele que lhe tem treinando ou jogando? Jogando. Fijolato? Fijolato? Ele sentou. Fijolato? 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 Ale 준uno? Nós uma 새로운 교ilha. Que? Clan! Malu, sai, sai, sai Malu, sai, 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 sai Malu, sai, sai Malu, sai, sai, sai Malu, sai, sai, sai Malu, 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 sai Malu, sai